A crise climática já vem afetando muito a agricultura brasileira. A quebra de safra foi imensa nesse primeiro semestre de 2022. O prêmio rural teve que desembolsar perto de 8 bilhões de reais. Claro que já existe tipo de milho e tipo de soja, por exemplo, adaptados. Mas eles não acompanham as mudanças climáticas que vêm acontecendo com muita rapidez. Muita chuva no sul, calor no nordeste, inversão, calor no sul, chuva no nordeste. Isso de vez em quando vem acontecendo, mas agora está acontecendo com muito mais frequência. Nós temos que ter mais atenção para a crise climática. Partir para uma energia sustentável, partir para recursos naturais, dispensar os combustíveis poluentes fósseis. Essa é a nossa obrigação, é a obrigação do mundo inteiro. E é o meu compromisso com você. Mas para isso tudo, para a gente atuar, para a gente lutar, para a gente articular, eu preciso do teu voto. Deputado Estadual Reinaldo Veloso, 70111. Dá uma olhada no meu site e veja os meus compromissos, que são legítimos, que são dignos.